Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 19 de novembro. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo os principais destaques aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Olá, Deluana. Olá a você que nos acompanha pela TVA. Lembrando que o programa Conecta pode ser acompanhado ao vivo pelo nosso sinal aberto disponível em Florianópolis e em Blumenau. Ou ainda na opção pelo canal do YouTube. E se lembrando também que o programa Conecta é transmitido pela Rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, Lages e Joinville. A gente começa a edição de hoje do programa Conecta falando da sessão solene que foi realizada aqui na Assembleia Legislativa na noite de ontem para a entrega da comenda do Legislativo catarinense, uma homenagem para pessoas e entidades que contribuíram para o crescimento social, cultural, político e econômico aqui de Santa Catarina. Marcelo, os deputados que indicam quais serão essas entidades e pessoas homenageadas. Este ano foram 42 instituições, empresas, pessoas físicas, personalidades indicadas pelos deputados. Você deve estar extraindo aí, mas não são 40 deputados. É que nós temos algumas situações específicas, por exemplo. Os plentes de deputados que estão no exercício do mandato podem também indicar, assim como aqueles que estão licenciados, como é o caso do deputado Jerry Comper, que hoje ocupa a Secretaria de Infraestrutura. Esta foi a 15ª edição da comenda do Legislativo, que é realizada anualmente desde 2008, com exceção de 2020, quando nós tivemos o ano da pandemia, da Covid, e não foi possível a realização. Foi uma festa bastante impactante, até porque é considerado o principal evento que a Assembleia realiza no ano. É o ponto alto, digamos assim, das homenagens realizadas pelo Parlamento. A gente acompanhou essa cerimônia realizada na noite de ontem, conversamos com o presidente aqui da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, também com o deputado Marcos Vieira, que foi quem falou em nome dos deputados, e ainda com o padre Joel Salve, que é o reitor do Santuário Nossa Senhora de Caravaggio, que falou em nome, então, dos homenageados dessa sessão especial, sessão solene de entrega da comenda do Legislativo catarinense. Acompanhe. Olha, é um grande gesto, né? Um gesto em reconhecimento a pessoas, a entidades, que de uma forma direta ou indireta, contribuíram para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Então, essa mais alta honraria que a Assembleia presta nesse momento, é verdadeiramente um grande reconhecimento, é um aplauso a essas pessoas, essas entidades que fizeram a diferença por nós, por Santa Catarina, pelo nosso Estado maravilhoso. A Assembleia Legislativa, no ano que completa o seu centésimo e nonagésimo aniversário, e também o 35º aniversário da Constituição do Estado, fazer essa sessão solene de entrega da maior comenda do Legislativo catarinense a pessoas e entidades, é porque realmente todas elas contribuíram e vão contribuir, e vão continuar contribuindo muito para o desenvolvimento de Santa Catarina. Não tenho dúvida nenhuma de que nós, 40 deputados, a indicarmos, e o plenário referendar, a indicação de pessoas e entidades, é realmente algo de extraordinário, algo de muito importante para o Parlamento catarinense. Sobretudo, para cada uma das cidades, para cada uma das comunidades, e para cada um dos setores, em cada um dos homenageados atua. Para quem recebe, é uma oportunidade também de olhar para trás e dizer, olha, algumas coisas que eu fiz valeram a pena. Por isso é um reconhecimento, não no sentido de aplauso, mas de lembrar que as coisas que a gente faz valem a pena. Pequenas ou grandes, valem a pena. Por isso, acho que ser homenageado, ou fazer parte desse momento, desses 40 homenageados, é muito bom. E a Assembleia Legislativa realizou, na semana passada, a quarta edição do programa Alesc Itinerante, que leva toda a estrutura do Parlamento para as diversas regiões do Estado, buscando uma maior aproximação com a população catarinense, momento em que as entidades de cada região são ouvidas e também são votados alguns projetos, a maioria de interesse dessas regiões. Isso lá em Lages de Luan, nós tivemos a votação de 23 projetos com teor legislativo, normativo, e outras 43 matérias não normativas, como moções, indicações, pedidos de informação. Entre os projetos aprovados, nós tivemos vários de interesse da região serrana, como, por exemplo, o que inclui o pinhão produzido na agricultura familiar, na alimentação escolar, ou ainda uma proposta que visa a indenização por abatimento de animal feito por Leão Baio, uma tentativa de se proteger Leão Baio, que é um bicho comum, típico ali da serra, mas que está em risco de extinção. Este evento foi a quarta edição, o nosso Alessio Itinerante já passou por Blumenau, passou por Joinville, Cristiúma, Lages, e na semana que vem estará em Chapecó, no Centro de Eventos Tabajara. Isso, nos dias 26 e 27 de novembro, com cobertura especial aqui também da equipe de comunicação da Assembleia Legislativa. A gente conversou com o presidente do Parlamento Catarinense, deputado Mauro de Nadal, que falou um pouco mais sobre essa edição realizada agora em Lages. Acompanhe. Foram vários projetos, nós votamos 24 projetos, 24 matérias, dois projetos foram retirados pelos autores, na sua grande maioria projetos que impactam a região serrana. Nós poderíamos votar outras matérias aqui também, mas em virtude do número representativo de matérias, nós preferimos dar essa atenção toda especial, até para proporcionarmos a discussão mais precisa do tema que realmente muitos deles eram assuntos levantados pelas nossas entidades. Então, este momento é um momento diferenciado também, porque faz com que o deputado da região, que compõe a região serrana, consiga, através dos seus encaminhamentos, ver as suas matérias também sendo discutidas e votadas na passagem da Assembleia pela região. Lembrando que a cobertura completa desse programa e também dessas todas as reuniões realizadas aqui na Assembleia Legislativa podem ser acompanhadas na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br e também com cobertura das redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. É sobre as redes sociais que a gente conversa agora com a nossa colega Camila Borges, que está aqui com a gente. Boa tarde, Camila. Tudo bom? Boa tarde, Delu. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde para você que nos acompanha de casa. Dos destaques dos deputados, nós separamos uma publicação do deputado Márcio Machado, do PL, em que ele fala sobre o segundo fórum catarinense de ativistas e protetores da causa animal. O deputado fala que palestrantes trouxeram diversos conhecimentos e trocaram experiências enriquecedoras e que o deputado também já está esperando e está ansioso para a próxima edição, a terceira edição, que irá acontecer no ano que vem. Se você quiser acompanhar mais ações do deputado, basta segui-lo nas redes sociais, arroba Márcio Machado. E dos destaques das redes sociais aqui da LESC, nós separamos um Reels, que foi publicado no nosso Instagram, falando sobre o Congresso em comemoração aos 35 anos da Constituição de Santa Catarina, o Congresso de Direito Legislativo. Nesse vídeo, nós separamos alguns trechos desse momento, deste Congresso, como o descerramento ali do quadro em homenagem aos deputados constituintes, também separamos alguns trechos da sessão solene, em que foram reconhecidos os trabalhos dos deputados constituintes, e separamos trechos de algumas palestras, como a palestra com o ex-presidente Michel Temer e a palestra com o ministro Dias Toffoli. Se você quiser acompanhar mais detalhes desse material que nós produzimos, basta nos acompanhar nas nossas redes sociais, arroba Assembleia SC. Ok, Camila, muito obrigada. Camila Bordes, falando então dos destaques da Assembleia Legislativa e também das redes sociais dos deputados aqui do Parlamento catarinense. E hoje pela manhã tivemos também reunião da Comissão de Constituição e Justiça aqui do Parlamento com a análise e a aprovação de alguns projetos de lei que estão tramitando aqui na Casa e um dos projetos aprovados de autoria do deputado Camilo Martins, do Partido Podemos, prevê a criação de entradas prioritárias para pessoas com deficiência aqui em eventos realizados aqui no Estado de Santa Catarina. A gente conversou com o deputado Camilo Martins, que deu mais algumas informações sobre essa iniciativa. Acompanhe. Todos os eventos culturais aqui no Estado de Santa Catarina, eles possam ter acesso de forma prioritária. Ou seja, essas pessoas não ficam em fila, tem um acesso mais confortável, que muitas vezes um cadeirante vai com uma pessoa levando ele. Então, facilitar que essas pessoas tenham a sua inclusão de forma mais rápida. Isso está assegurado na nossa Constituição, tanto essas pessoas com deficiência, mas também o acesso à cultura. Então, nós estamos linkando nesse projeto esses dois temas para facilitar essas pessoas que, muitas vezes, o seu problema é que já existe. Elas, quando vão a algum evento cultural, um evento musical, eles têm acesso mais rápido, mais ágil e de forma mais célebre para que possam assistir um show com mais conforto. O projeto, então, que segue tramitando aqui na Assembleia Legislativa. E ainda durante essa reunião da Comissão de Constituição e Justiça, os deputados aprovaram um outro projeto de lei de autoria do deputado Marquito, que prevê a criação de uma política de saneamento ecológico rural aqui em Santa Catarina. É um dos objetivos desse projeto, Deluana, é atender ao marco do saneamento que foi instituído em 2020, que prevê que até o final de 2033 deverá haver a universalização dos serviços de água, esgoto e coleta de resíduos. O deputado entende que na zona rural isso é mais complexo, porque, diferentemente da área urbana, onde você consegue ter uma proximidade das unidades consumidoras, e é mais fácil você fazer uma rede de coleta de esgoto e encaminhar para uma estação de tratamento, na área rural as propriedades ficam bem espaçadas umas das outras. E ainda existe um impacto ambiental bastante severo, dependendo da quantidade de dejetos produzidos. Tudo isso, soluções para essa situação, estão propostas nesse projeto de lei, que agora segue sua tramitação e vai para as comissões de mérito aqui da casa. Projeto de lei de autoria do deputado Marquito, do PSOL, que teve como relator na Comissão de Constituição e Justiça o deputado Pepe Colasso, do Partido Progressista, deputado Pepe Colasso, que conversou com a nossa reportagem e falou um pouquinho mais sobre essa iniciativa. Acompanhe. É um projeto importante de proteção ambiental, principalmente de proteção aos nossos rios nascentes, de conscientização também da população e de exploração também de todo o saneamento básico no nosso estado, que é um estado ainda muito precário na questão de investimento no saneamento básico. São poucas as cidades que investem num assunto tão importante, o assunto de saúde pública. Esse projeto, ele aprimora, ele cria mais envergadura para que a gente possa ter uma política pública mais eficiente. E a Comissão dos Direitos do Consumidor e do Contribuinte aqui da Assembleia Legislativa também esteve reunida na manhã dessa terça-feira e aprovou um projeto que busca flexibilizar a emissão de notas fiscais nas propriedades rurais aqui do estado de Santa Catarina. É uma alteração proposta pelo deputado Fabiano Dalluz, numa lei que já trata dessa questão. O que ele quer com essa alteração? Fazer com que hoje a nota fiscal do produtor, que é emitida apenas no nome do dono da propriedade, seja emitida também no nome de pessoas que trabalham naquela propriedade. Isso aí vai beneficiar principalmente propriedades familiares, que são maciçamente a maioria aqui em Santa Catarina. Porque permitirá, por exemplo, que aquela família que trabalha na propriedade, além do pai que é o proprietário, a mãe, os filhos, eventuais agregados, possam ter notas emitidas nos seus nomes. E isso, para fins de comprovação de renda, é um passo importante. O projeto já está pronto para votar em plenário. Marcelo falou, projeto de autoria do deputado Fabiano Dalluz, do PT, Partido dos Trabalhadores. O filho do agricultor vai comprar algum bem, vai se cadastrar num banco, vai abrir conta em banco, ele tem que comprovar a renda do pai, porque ele não tem o comprovante da renda dele. Então, nós estamos sendo justos com quem trabalha na propriedade e ampliando o número de pessoas no bloco de produtor, para que justamente ele possa comprovar a renda que ele também gera nessa propriedade. E já está no ar mais uma edição do podcast Ordem do Dia, produzido aqui pela equipe de comunicação da Assembleia Legislativa. Entrevistado dessa semana é o deputado Sérgio Guimarães, que falou sobre um projeto de autoria dele que está tramitando aqui na casa, que fala sobre o uso de radares móveis e drones, também como radares, aqui em Santa Catarina. Ele quer proibir o uso desse tipo de radar aqui nas rodovias do Estado. A equipe da Rádio AL notou a repercussão desse projeto na imprensa catarinense e convidou o deputado Sérgio Guimarães para tratar desse assunto. Afinal, ele é o autor desse projeto. Um dos pontos mais polêmicos que o deputado toca é a questão da proibição dos drones, que tem sido utilizado já pela Polícia Rodoviária Federal para a fiscalização de rodovias federais. Não para fins de controle de velocidade, mas para evitar casos de ultrapassagem faixa dupla, por exemplo. Vamos acompanhar agora então um trechinho desse podcast Ordem do Dia que já está no ar, pode ser acessado aí nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Acompanhe. Porque é uma indústria da multa, simples assim. O pardal que é fixo agora está criando asa e está voando. Então imagina você dirigindo as rodovias estaduais, vamos deixar isso muito claro, e sendo observado por um drone. E aí você recebe uma multa e você nem sabe de onde é que a multa veio. Muitas vezes tu estás num trecho de uma rodovia estadual em que não tem nada na tua frente, que tu pode ultrapassar, que tu não vai colocar risco nenhum. E aí tu faz isso, e de repente tu recebe uma multa. É a chamada indústria da multa. Por isso que eu sou contra, por isso que foi aprovado por unanimidade na CCJ, onde o relator foi o deputado Napoleão Bernardes, que fez um voto. E ele, na justificativa de voto, ele fez um depoimento muito forte, onde ele disse que inclusive ele perdeu o pai num acidente, perdeu o irmão num acidente, mas que nem por isso ele vai se apegar a essas duas tragédias familiares para defender isso. O programa completo está no Spotify e também nas redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. Lembrando também que hoje, terça-feira, dia de sessão ordinária, aqui no Parlamento catarinense, com transmissão ao vivo pela TVA e também pelo nosso canal do YouTube, Assembleia SC. O programa Conecto vai ficando por aqui. Você confere mais informações a respeito do Parlamento catarinense nas nossas redes sociais, arroba Assembleia SC. Uma boa tarde para todos.